Vou fazer um treino agora de automatização com o Dom, onde eu vou abrir o portão e o portão é quem vai comandar ele e ir para o Target. O portão da garagem está lá embaixo, que é um hotel, e o Target está lá no pé daquela coluna, quer que ele vá para lá. É mais ou menos assim. Já foi para o Target, na hora, e o portão está ali. Agora eu vou acionar o portão para fechar e ele está liberado. Passando um gato ali. Isso, garoto! Saiu um pouquinho antes, ele fica ansioso. Eu quero que ele saia quando o portão bate. Mas aí o portão engana ele, tem um alto relevozinho ali que faz um barulhozinho e o Dom acha que ele se atrapalha. Vamos lá de novo. Fechar aqui. E aí, garoto! Agora sim, maravilha, garoto! Terminou o treino dele, agora vai para o banheiro, né, Dom? Banheiro, Dom? Banheiro, Dom. Cocô. Cocô. Maravilha, garoto! Não, Dom! Não, não! Deixa o gato! Deixa nele, não! Deixa o outro bolo, Dom! Não! Deixa o gato! Abertura